Já me encontro aqui com o antiterrorista Yosama Bin Laden, ele que veio prestigiar Ascatraia 2010. Yosama Bin Laden, ele é o único homem que fica escondido no buraco. Ele não fala a minha língua, mas eu vou tentar falar com ele em ara, em hebraico. Maham, balê, balá, alá. Que que é que que bom? Muita diz o que ele falou. Maham, balê, balá, alá. Que que é que que bom? Posso repetir? Até agora significando. Os Estados Unidos investindo tanto, investindo tanto, a minha procura. Eu estou aqui em Carpina, gastando dinheiro nos Estados Unidos. Uma brincadeira sadia dessa. Yosama Bin Laden, só uma pergunta que o mundo tenta ter a certeza. Faz tu que mandaste os aviões entrar dentro das torres gêmeas? As torres gêmeas não, entrou tudo, não foi não, pô? Claro, claro, claro. Entrou tudo a mão, tudo a mão, tudo a mão. Entrou mais ou menos. Entrou duas torres. Aí entrou uma pra mim, uma pra tu. Olha aí. Ah, me se tira. Qual é o teu atentado agora pra 2020? O atentado pra 2020? É só alegria aqui na Escatlã. Caixosa. Tchau, tchau.